E aí, como é que estamos família? Bem, o que eu vou fazer aqui... Olha se está sujo... Vou fazer aqui... Vou gravar aqui um bocadinho. Pá, volantei-me agora. Vou dar aqui um bocado de contexto, ou seja, vou juntar vários vídeos. Primeiramente, eu não sei quantas semanas é que isto faz de Covid, mas eu coloco aí no vídeo e vou verificar. Faz umas semanitas desde lá para cá. E já há algum tempo antes estava a não cortar a barba. Portanto, isto está a crescer a barba, como dá para perceber. Está grande. E pronto, e Covid também ainda é o que há de mim. Bom, caraças. Ainda também não é que vai mexer. Está sempre em casa, não é que vai mexer praticamente. Portanto, hoje vou sair. Portanto, vou ter que fazer esta barba, este bigode, isto ao Texas. Então, vou ter que fazer isto, não é? Mesmo o cabelo, nunca mais cortei. Tipo, o cabelo está gigante. Tipo, a barba... Não, para vocês perceberem... Tipo, está com uma largura do caralho, sei lá. Tipo, largura mesmo. Um bigode... Meu, eu que testava a ver pessoas na rua com o bigode, tipo, por a parar. Tipo... Assim... Tipo, com estas pontas a bater cá para dentro. Vou ser sincero. Até acho alguma piada, tipo, estar sempre assim. E ter o bigode sempre para tocar-me na... Nos bases. Mas... Para comer, e o caralho, realmente, está uma merda, meu. Molha, e o caralho, tipo... Imagina ter um gano de bigodão. Tipo, é possível deixar-te. Na altura, depois pensei, tipo, em deixar isto crescer, não cortei. Pois é, fazer um grande bigodão, não sei o quê. Mas, já. Tenho mesmo que dar um toque nesta barba e o cabelo mais tarde. Porque, se calhar, vou acabar por cortar-lo. Se calhar é Natal ou assim. Também é um bocado tradição minha, a verdade é essa. Tipo... Sempre que começa a chegar o inverno. Também é um bocado frio. Eu deixo sempre crescer boi a barba. Tipo, deixo sempre crescer a barba. Tipo, até Janeiro. Tipo, começo a deixar crescer, deixar crescer. Também tipo meio Pai Natal. Para depois ser o Pai Natal aqui da casa, estão a ver. Não sequer há crianças. Mas, já deixo sempre crescer a barba. Não me perguntei porquê. Mas também por causa do frio. Porque, imaginei. É mesmo verdade. Tipo, no frio, com aquele vento. Tipo, caralho. Se andarem na rua, com esta barba, tipo, na boa. Tipo, na boa. Se eu parar, só parar, o vento parece que entra pela minha cara. Tipo, dói. É estranho. Então, deixo sempre crescer. E depois, por norma, em Janeiro, corto-a toda. Tipo, toda a mesa. Tipo, é. Deixo, tipo, um bigolo. Ou assim. Quando não limpamente tudo. Mas, já. Portanto. Vou dar um toque nisto. Mas, é assim. Pensando bem, eu acho que não vou mostrar a fazer. Porque, tipo, já fiz noutros vídeos. Tipo, não está sempre o mesmo. Vou deixar mostrar o resultado final. Portanto, já. Está assim. Já me estou a sentir muito mais novo. Está tudo aí. Estirei umas farturasitas. Mantei aí a barba e tal. Esqueçam todo, meus meninos. Bem. Minha boca até parece já respira. Foi libertada. Não, está a riso. Está a riso. Assim está a riso. Barbinha já. Clean. Amigodinho clean, que era o que me estava a enervar mais. Um toque aqui nas laterais também. Estamos aí. Já estamos apresentáveis, minimamente. Minha família. Não, agora estou. Agora estou. É mais é aqui. Estou pensando. Esta lateral. Jesus. E esta? Estamos aí. Agora estamos aí. Agora estamos aí. Uma barbinha bem volumosa. Não, agora estamos aí. Agora estamos aí. Só vou pôr aqui um Product Care. Não me pergunte o que é que isto faz que eu também não vejo feito. Mas agora tenho três products. Porque agora tenho uma routine. Routine. Agora tenho uma routine. You know? Tipo. À noite não faço. De manhã faço às vezes este. Portanto tenho dois produtos e os um. Mas. Quando tomo banho. Tipo. Noite. Aí faço a rotina da noite. Tipo. Acá a tomar banho, coloco. Se não tomar banho. Epá. Não vou colocar. Porque eu fico sempre a pensar. Mas agora vou tipo. Estar a ver produtos para me deitar. Tipo. Vou sujar a cama. Tipo. Vou sujar os lençóis. Tipo. Com o creme na cara. Tipo. Tenho evitado. Uma borbolha filha da mãe. Que dor. Tenho aqui uma menina ponta do nariz. Em vez de aparecer o Panetal com esta barba. Vai aparecer a. A reina do gajo. Já não sei como é que se chama. É que tem o nariz vermelho. Agora um Chinese. Já não usamos Chinese a aboeiro. Não tenho isso aí por causa. E um brinquinho. Porra. Quase que os buracos estão. Estão a fechar. Eu não sabia. disso. Tipo. Depois a falar com as mulheres. É que para perceber isso. Tipo. Há mulheres que deixam usar brincos. E tem que fazer tipo. Furos novamente. Olha o que seria. Agora tenho que fazer furos novamente. É que ainda sou pai. Ainda sou pai de 10. E mãe na altura. Isto é uma inflação. Cadá achei para uma alguns 10. Então também vou buscar uns brinquitos. Para vocês verem. Como é que o meu buraco está. Tipo. Ele pica. A frente. Mas atrás. Tipo. Já está meio fechado. E agora. Tipo. É o caraças. Tipo. Vou ter que o. Vou ter que o tentar furar. Tipo. Na traseira. O problema é. Vocês têm que encaixar o ângulo perfeito. Dele. Tipo. Anterior. Para não estarem tipo. A furar pele. Tipo. Em vão para trás. Porque imagina. Se fizerem neste ângulo assim. Vão acabar para dar cabo de pele. De certezinha. Absoluta. Já está. Bem. Vocês podem não acreditar. Mas eu tipo. Sinto. Não me sinto. Tipo. Memo bem. Sem tipo. Brinquos. Tipo. Eu saí de casa. Às vezes sem isto. Tipo. Eu já me sinto. Agora já não estou. Mas numa altura em que eu sentia mesmo mal. Tipo. Vinha quase de voltar para trás. Para vir buscar as chanas. E já. Bem. Quem tem barba grande. Já sabe quem não tem. Ficas a saber que é top no inverno. Tipo. 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 Para o frio. Caralho. Mas depois tem outro problema. Que é. Por exemplo. Vocês deixam de tomar banho de manhã. E esse tipo de merdas. Para tomar banho de manhã. Significa que vocês vão sair com a barba um bocado de molhada. Porque a barba nunca seca. A não ser que vocês tenham secadores e merdas. Mas depois também se usarem. A barba vai ficar com outro efeito. Ou vocês acharem sempre com a barba meio molhada. X. Dá um frio do caralho. Está sempre a pingar o caralho. E fica fria. E lá fora. Pior né. Parece que congela. Mas já. Bem. Já estou meio atrasadito. Vou-me sair a comer e pirar-me. Bem. Estamos aí né. Já cheguei a figueira. Fui ao dentista. Já trago o dente bem branco. Branquinho. E mais 3 caras. Muito. Mais 165€ para aí. Estamos de leve. Mas é isso. É isso. Apenas esta merda não aguento há mais 2 semanas. Vim para a figueira. Queria dar uma corridinha e tal. E se calhar umas fotos. Fazer qualquer merdinha. Tipo um time lapse. E o caraco. Tipo às 5 horas. Quando isso começar tipo a escurecer. Mas no entanto estava naquele tipo de ir embora. Puta de chuva. Mas no entanto. Cheguei aqui à Cova Gala. E tipo. Está sofre. Está tipo não chove. Então tipo estacionei até aqui. No spot da. Da praia. Não está cá ninguém. No caso ao Zeno. Portanto está-se bem. Aqui não chove. Portanto vou aproveitar para dar uma corridinha. Até lá abaixo. Depois volto para aqui. Depois se calhar levo o carro para lá. E se calhar se ficar uma boa imagem. Vou se calhar fazer um time lapse sozinho. Apesar de não ter tripé. Porque já é simples ter tripé. Portanto vou ter que improvisar. Se conseguir improvisar. Se não conseguir improvisar não vale a pena. Está com muitas merdas. Mas pronto. É isso amigo. Então vou ir dar uma caminhadazita. E depois logo se vê se tiver bom para um time lapse. Vai acontecer. Se não tiver. Passamos para o dia da manhã. Vamos lá. Vamos lá. Corrida feita. Vamos ir até lá abaixo. Algumas caixas. Algumas caixas. Pá. Tem uma pressão no peito do caralho. Não sei se é de Covid ou caralho. Já num coabo é. Mas. Já. Foda-se. Uma pressão. Até custa a correr. Aqui na Cova Gala. Esta merda quando chove. Também ficou aqui uma bela merda. É que nem para correr. Nem de carro. Não dá jeito nenhum nos dois. Ah. Pensar em ficar aqui estacionado. Já tinha estacionado. Mas agora acabei por tirar. Eu acho que lá em baixo. Vai ficar melhor. Tipo. Eu ia para aqui. Tipo. Aqueles passadiz estilo lá. Tipo. Dá para usar ali a cama. Já que tem tripé. Também era um bom sítio. Mas queria mesmo a vista da Figueira. Tipo. Direta dali. Portanto. Acho que vou lá na mesma experimentar. Tipo. Esta localização acho que é ligeiramente melhor. Mas também não sei se vai ser grande merda. Como hoje não há sol e não. Mas pronto. Vamos ver. Estamos aqui. Né. Mas. Eu estou a ver que isto tipo. Não vai segurar a minha máquina ali em cima. Aquilo não é assim tão direito. E eu preciso qualquer coisa a fazer de suporte. Mas o que é que me lembrei. Tem uma carrinha espetacular. É. Portanto. Vou pôr na parte de trás da carrinha. Opa. E é isso. São tipo 5 horas. Portanto. Isto é assim. São 5 e 7. Portanto. Vou dar mais 3. 4 minutitos. Tipo. Às 5 e 15. É certinho que das 5 e 15. Tipo. Véssemos o sol. Às 5 horas era top. Tipo. 5 horas. Às 5 e meia. Às 5 e 40. No máximo. Mas 5 e meia. Tínhamos tipo esta cena. Tínhamos o. O sunset inteiro. Tipo. Não sei como é que seria o sunset. Como é que seria. Porto-sol. O porto-sol. O porto-sol. O porto-sol. O porto-sol. Uma filhotazinha. Aí. Para não sujar a máquina. Olha. Vou apanhar isto a mexer. Vamos ver. Ou não sei. Se apanho para ali. Se apanho para ali. Porque ali as luzes também vão ficar fortes para caralho. Para quem se lembra ali daquele spot né. Do POV. Mas. Não sei. Também tem ali os barcos. Também estava naquela. Tipo. Se calhar de por assim. Olha. Não é que eu estou. Não sei. Muito sinceramente. Não sei. Estou a pensar em qualquer coisa assim. Apesar disto não ser a parte mais bonita. E o clube náutico e não sei o quê. Ouve. Só me acontecem destas. Eu não acreditava aqui para pelo time-lapse. E o filho da puta de um sunsetsão apareceu ali daquele lado. Meu. Foda-se. Estancionei já aqui à toa. Numa zona qualquer. Não sei se é privado. Se não é privado. Mas eu. É já assim. Foda-se. Não vale a pena. Eu juro que eu corri pela minha vida. Perdi um sítio e perdi outro. Tipo. Desapareceu. Simplesmente. Já desapareceu. Que caraça. Foda-se. 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 Quem começou todo. Mas o sol estava lá, não é? Eu fodi uma boa brecha ali. Já não há nuvens ali embaixo. Um céu laranjão filha da mãe. Mesmo laranjão. Uma cena mesmo bum. Já não vi a tempo. E agora, perdi aquele sítio, foi também para estar a voltar para trás e não sei o quê, mas vai começar a cair, pá, não sei se faço daqui já onde estou, ou simplesmente não faço, mas pronto. Há dias assim. Bem, demorou, mas foi, pá, está uma merda, né? Havia sido mais cedo, mas vim a correr para aqui, pá 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 pá, não deu, olha, é a vida. Mas pronto, já estamos cá. Tudo improvisado, fazer de suporte, carteirinhas, um papelzinho aqui, está tudo molhado, cá está ela. Pá, não é o melhor ângulo, não é a melhor coisa, mas já o temos. É assim, escorreu tudo mal. Eu não sei se a AMLAP está bom, mas veio uma coisa para me animar. Está neste preciso momento a passar um grande marcalhão que vai ter que aparecer. Ao menos isto, caralho. Ui, se isto ficar lindo e que o gajo a passar, mano, isso vai ser lindo, ó. É que ainda por cima dá para estar lindo, tanto vai aparecer ainda durante um tempo. Pode ser que nem tudo seja mau. Claro que... Ah pá, sei se calhar não vêem. Já cá de tirar aqui a luz nisto. Claro que o mosco já me mordeu aqui, né? Tinha que me lixar, mas pronto. Já agora, enquanto isto está aí, tá? Vou-vos mostrar E agora... Onde é que eu vim há bocado tipo... A correr. Aos pescadores. Ficou há bocado a correr, vim até aqui. Comecei a correr por aqui. E vim até aqui este fim. Depois entrei. Vão ver? É. Mas cá se está bacana, estes passadices, vinhos. Caralho, já. Ainda de lá está aquele gajo. Está diabo, é já. Está agora a fazer com um videozito. Aqui deste... Deste braquecho. Agora já vem, não vem? Cá a ganda dá a aberto eija menino. Fosca-se. Pois é, a visão é essa. A visão é essa. Mas eu parei isto a mais. Espero que isto não tenha perdido o video. Porque isto está uma merda, não é? Porque eu já não vi em sede e eu também não percebo nada disto. Vamos ser sinceros. Primeiro time lapse que eu faço calhar na minha vida. Quer dizer, já fiz tipo aqueles a brincar tipo com o telemóvel. Mas com câmara... Com câmara também já fiz, mas já era diferente. Não era... Assim. Eram básicos. E pronto. Aí isto deve estar um bocado molhado. Mas acho que vou optar por deixá-la na mesma dentro do carro. A secar em vez de estar fora. Porque isto pode dar sempre jeito, não é? Portanto, estamos aí. Vamos embora. Já se faz tarde. Olha lá o gajo. Não sei se vamos apanhá-lo. Abra ele. E é isso família. Olha... É assim. Foi o video de hoje. Foi o video de hoje. Um bocado de vlog também aí para explicar a situação. Update, chiques. E terminamos assim. Se tivermos time-lapse ele vai aparecer agora aí no fim. Se não tivermos time-lapse... Despeço-me aqui. Deixem-me esse like na mesma. Porque eu mereço. Não, mas deixem-me o like, cara. Não gastei que subir nisto. A ver se isto começa a dar mais pico. Eu quero gravar a boé, cara. Pelo menos atingi uns mil. Já não peço mais. Ou pedia-me mil. Mil. Já não peço para este ano. Já sei que é difícil. Depois dos mil e vinte e três. Dos mil e vinte e três mil. Mil subscritos. Deixem-me esse like e tal. Para comentem o que quiserem comentar e tal. Interajam. E sigam-me no Instagram do MyJFoto. E se quiserem no TikTok também podem ir. Não está muito relacionado ainda. Mas vai tendo lá umas coisitas de fotografia. Mas vai tendo mais palhaçada. E é isso, família. Não sei se me estão a ver porque deve estar escuro para caraças. Mas é isso. Estamos juntos. Não se esqueçam de uma questão perpétua, né? Há dias menos bons, mas não passam a ser maus. Portanto, estamos aí. Se não consegui fazer, se o timelapse não saiu bem. Pelo menos já se aprendeu umas coisas e já se viu uns erros. Portanto, na próxima vez, sério, já não vou errar desta maneira. Portanto, é isso. Foco! Foi!